Música Música Se te perdo não te mato, me te agarro não te deixo, faz tempo que te detesto, venha aqui me dar um beijo. Se te perdo não te mato, me te agarro não te deixo, faz tempo que te detesto, venha aqui me dar um beijo. Música Se te perdo não te mato, me te agarro não te deixo, faz tempo que te detesto, venha aqui me dar um beijo. Se te perdo não te mato, me te agarro não te deixo, faz tempo que te detesto, venha aqui me dar um beijo. Música 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 Música